A Rô e toda a sua equipe que está aqui desde cedo mobilizada a preparar tudo e deixar tudo no jeitinho para receber vocês. Agradecer também mais uma vez a nossa Polícia Militar, agradecer todas as pessoas envolvidas hoje aqui, agradecer a Juliana também, nossa Coordenadora de Cultura, que não mediu esforços.